Fala galera, beleza? André Reis aqui e hoje eu tô trazendo um unboxing rapidinho de um presentaço que eu ganhei da galera da e-stop. Já queria começar o vídeo agradecendo a galera da Dream, que é a distribuidora oficial da fábrica. Eu tive contato com eles, eles foram muito solistos e me mandaram esse presentão que eu contei pra eles. Já esse sonho de consumo já tinha um tempo. Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante dessa gaita, né? É uma gaita que eu tô recomendando muito por causa do benefício. Inclusive já tô com alguns vídeos gravados, fazendo alguns testes dela com captação de áudio profissional lá no Dark Side Studio do meu amigo Leonardo Natan e com a captação de vídeo do meu amigo Matheus Brandão, não Leonardo Brandão. Já mando meu agradecimento pra essa galera também que tá me ajudando bastante a produzir um conteúdo de qualidade pra vocês. Se você não é inscrito, galera, clica aqui embaixo e se inscreve que a série de vídeos tá muito legal. Já tem oito vídeos gravados e já já a gente vai tá captando mais vídeos, beleza? Então, vamos ao que interessa. Hoje eu tô gravando ele aqui em casa por final, aguentei esperar a próxima gravação lá. E vamos mostrar pra vocês agora esse presentaço que a gente ganhou da Stop. Ah, vamos lá. Vem, pra ir mesmo pra perto. Filmar. Cortar aqui, né? Tentar não cortar minha mão no caso. Certo curso. Tirar essa pata vai ficar. A virginha tá com medo de morrer. Mais uma vez, faço bolha, né? Que, né, que é o nosso último unboxing. Quem acompanha sabe que a gente, em 2017, no final de 2017, que a gente fez um unboxing daquela gaita. Deu bastante, vocês viram bastante. E me procuram até hoje muito pra comentar sobre essa gaita. Né? E, inclusive, aquele testezinho de durabilidade que eu prometi pra vocês já foi feito, tá? Tá nessa série de vídeos. Tem um vídeo já comparando detalhadamente a diferença entre a Stop e a Marine Band, a Special 20. Então, tem vários vídeos já bem interessantes. E com o caso da captação de áudio profissional, né? Pra vocês poderem entender exatamente o que está acontecendo. E aqui está nosso estojinho da Stop. Saca só. Muito compactozinho. Vou até mostrar pra vocês. Essa é a minha maleta de show. É a maleta que normalmente eu levo pra quando eu vou tocar. E aqui cabem 20 diatônicas nos dois andares. A gente pode até um dia mostrar mais detalhadamente esse material que eu uso. Cabe 20. Tem um espaço especificamente pra uma gaita cromática. E um espaço lá pra cabos, né? Aqui só vai caber gaita diatônica mesmo. Né? E vou mostrar aqui pra vocês. Galera, eu estava muito ansioso pra abrir isso aqui. Puta merda. E aqui está. Meu estojinho com as 12 tonalidades de Stop. Certo? Galera, uma curiosidade. Certo? Eu já toco gaita há 15 anos, mais ou menos. Eu tenho... Eu não sei quantas gaitas eu tenho, sendo bem honesto com vocês. Mas eu até hoje, eu nunca na minha vida comprei uma gaita nesse tom aqui. Ah, vou achar aqui. Essa gaita aqui é uma gaita em Mi Bemol. Depois de 15 anos tocando gaita, finalmente eu tenho uma gaita em Mi Bemol. Essa aqui vocês podem ver que ela é daquele outro modelo, né? Que o cover dela é azul. Tá? Enfim, vou testar logo a Mi Bemol. Eu vou testar logo a Mi Bemol. E aí a Min coffee na minha dica Beleza. É sem посмотреть para minha agulha. Equipe�� da Mi Bemol, né? Aqui você tem uma gaita em Mi Bemol, né? Eu devo testar logo a Mi Bemol. Cara, muito legal. Eu acho que essa aqui merece alguns ajustes. Veio que é uma afinação bem interessante. Vou pegar aqui um em lá agora para testar. Essa aqui veio com a afinação incrível. Vamos testar aqui Si bemol. Legal. Olha o over saindo aqui. Vocês viram? Acabei de abrir, não cortei. E é isso aí galera. Está aqui o nosso novo estojinho da Stop. O nosso novo estojinho da Stop. E espero que vocês tenham gostado aqui desse unboxing. Só vendo aqui alguns detalhes ainda. Traz aqui mais para cá. Olha só como é que é a divisória aqui onde ficam as gaitas. O espaço bem ajustado. Eu sei que eles vendem esse kitzinho separado também. Você pode comprar só o estojo deles. Achei bem legal, bem compacto. Aqui tem 12 gaitas. Eu mostrei o tamanho da maleta que eu carrego 20 gaitas. Até porque não é muito comum se ter estojos para muitas gaitas que não tenham também algum espaço para outros cabos e tal. Mas se você vai chegar em um local que você vai tocar, já tem um microfone de voz lá. Você vai só simplesmente sentar e pegar suas gaitas. Usar um estojinho desse aqui é uma mão na roda. Então é isso galera. Está aqui o nosso unboxing desse estojo irado que a gente ganhou da Stop. Mais uma vez, muito obrigado Dream. Eu já tirei esse estojo há bastante tempo. Estou muito feliz com o presente. E a gente vai estar contando. Esse estojo com certeza vai aparecer novamente nos vídeos. E hoje a gente estava com 600 inscritos aqui no canal. É um canal bem modesto de gaitas. A gente faz isso com muito carinho. Porque a gente sabe que tem muita gente que acompanha. E quando a gente chegar em mil inscritos vai ter promoção com sorteio de gaita em estoque. Beleza? A 008K. Aquela fritinha que vocês já me viram fazer no unboxing. E também de aula de gaita via Skype. Se você for de Fortaleza, essa aula pode ser inclusive pessoalmente. Que legal você puder aparecer aqui no canal. E é isso aí. Semana que vem tem vídeo. Fica ligado. Se inscreve. Compartilha com os amigos que gostam de gaita. E até semana que vem. Falou! E até semana que vem. Essa cerveja bandida Brilhando alegre em meu copo Me deixa noite após dia Alegre e má não troco Essa cerveja bandida Brilhando alegre em meu copo Me deixa noite após dia Alegre e má não troco